Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Fazia tempo que eu não mostrava o sistema aqui de aquaponia, né? Meio ocupado esses dias aí, ocupado demais, tava pescando. Vocês podem ver o vídeo aí, viu? A pescaria. Olha aí pessoal, choveu demais aqui em Brasília, ó. Hoje dia 19 de outubro. Tava esperando essa chuva abençoada, encheu o sistema aqui que tava um pouco vazio de evaporação. Acabou a chuva, olha como é que tá os gotículos de água aí na flor da taioba, na folha da taioba, né? Isso aí mostra aí também, demonstra aí a tensão superficial da água, né? Alguém me ligando aqui pra atrapalhar, né? E aí como é que tá o sistema? Vamos mostrar pessoal. Tá demorando, viu? Já passou da hora de eu fazer uma limpeza aqui na cama de cultivo. Essa cama de cultivo já tem mais de um ano, um ano e meio mais ou menos. E já nasceu muito brotos aqui, além das principais que tinha anteriormente, ó. As taiobas anteriores. Já deu flor aqui, saindo uma nova flor aqui, ó. E aí como é que tá? Uma hora entope a cama de cultivo e aí fica difícil de trabalhar com aquaponia, né? O cara que eu plantei aqui tá insistindo em brotar novamente, aquele que eu tinha tirado. Eu vou ver se eu puxo ele ali pra aquela tela. E o manjericão aqui tá monstro, gigantesco. Olha só. Desenvolve muito bem. Eu nunca vi uma planta pra gostar tanto do sistema de aquaponia como o manjericão. Tá até caindo aqui, ó. Quando tem o Oroponobus aqui, que meu colega LC me deu. Tá um pouco amarelado aqui, falta de ferro no sistema, né? Mas tá desenvolvendo aí, ó. Onde ele já vai aqui, ó. Dá pra comer, né? Cebolinha tá indo bem. E vou fazer uma plantaçãozinha aqui de alface aqui. Aquelas que eu plantei, que eu mostrei pra vocês plantando aí na sementeira, não vingou. Não foi problema da sementeira que eu plantei no canteiro também e não foi pra frente. Eu acho que elas estavam já vencidas. Por isso não vingaram. Aquela O Enigma da taioba aí, da flor da taioba que eu plantei também. Eu estive olhando ali, ela tá começando a brotar. Vou mostrar pra vocês depois o que vai acontecer. E aqui estão minhas tambatingas. Crescendo bastante agora. Com 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 o advento aí do calor, né? Então elas agora estão comendo bem. E crescendo bastante. Já comi algumas. E vou ter que comer mais. Câmara fica só saindo do foco. Vou ter que comer mais pra elas crescerem mais ainda, né? Mas tá uma maravilha aí, ó. E como sempre A água Cristaliníssima Tive um problemazinho aí com Algas verdes Quando eu cheguei aqui eu viajei Devido ao, acho que muito sol E uns dias sem Fazer nenhuma limpeza no decantador Tava criando algas verdes No decantador, viu pessoal? Não era aqui no tanque principal dos peixes não Tava criando algas verdes no decantador Esse decantador aqui eu devia ter filmado e mostrado pra vocês Tava cheio de água Algas verdes aqui Aqui nesses dois decantadores Aí eu fiz uma boa limpeza Certo? Retirei bastante Peguei um perlon e fui tirando Fiz a limpeza tanto no decantador Como no Nas paredes dele Tirando Tanta sujeira As fezes que estavam decantadas Como As algas E Parece que agora Tá tranquilo aí como é que estão os decantadores Esse aqui é o decantador do secundário Esse aqui é o primário Olha Mostrando pra vocês o tanto de fezes lá Dos peixes Tudo decantado Daqui a pouco ela mineraliza E começa a produzir a amônia aí Pra que a cama de cultivo Nessa cama de cultivo aqui Com as bactérias Transforme Essa amônia em nitrito Em nitrato né E posteriormente em nitrito Que servirá de adubo aí pras plantas E é isso aí pessoal Fique com um pouco mais das imagens aí Das minhas tambatingas E da água cristalina Da can Do tanque aí dos peixes Um forte abraço a todos Aqueles que não são inscritos Por favor se inscrevam aí no canal Deixe seu like aí pessoal Faça seus comentários E vamos que vamos Com o sistema de aquaponia E agora eu estou diversificando aí Sempre que eu for numa pescaria Eu vou mostrar as pescarias aí pra vocês Forte abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo